Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui de montagem de PC para vocês, dessa vez trazendo uma máquina numa faixa de 5 mil reais, um orçamento que muitos de vocês solicitaram nos últimos vídeos que eu fiz de montagem de PC, inclusive se você não está acompanhando as montagens, se inscreve no canal, ativa o sino aí, dá essa moral, já deixa o like nesse vídeo para o YouTube continuar recomendando nossos vídeos aí, para que mais pessoas entrem no nosso canal e vejam aí as montagens, porque são vídeos feitos com muita dedicação e muito carinho aqui para vocês, inclusive a máquina do vídeo de hoje já está aí, como vocês estão vendo aí, rodando o azone, vou mostrar para vocês quais foram as peças, né, vai ter a montagem do PC, vocês vão ver vão montando a máquina e depois vai ter a realização de testes em jogos. E outra coisa, se você achar que eu testei em poucos jogos, fique tranquilo, porque vai sair um vídeo, certo? Nesse canal aqui, onde eu irei testar a placa de vídeo que está nesse computador, que é RTX 3050, contra a GTX 1070. E nós iremos utilizar essa mesma configuração. Então, basicamente, você vai ver mais testes dessa configuração em jogos. Então, outro motivo para você já estar se inscrevendo no canal, ativando o sino aí, porque em breve vai ter mais vídeos aí relacionados a essa máquina. E como vocês sabem, os links, né, das configurações vão estar todos aí, obviamente, na descrição, tudo bonitinho para você. E lá você também vai encontrar o link do Telegram, né, o grupo lá que tem ofertas diariamente. E convido vocês aí, novamente, cara, é chato ficar pedindo, mas ajuda demais, deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino. Valeu! Bom, pessoal, estou aqui no tablet aqui, né, para navegar aqui no meu grupo do Telegram. E a gente vai verificar o preço, né, das peças e quais são elas que vão ser usadas. Mas, você já sabe que na descrição você vai achar o link de todas as peças aí, beleza? Mas, recomendo muito você estar no meu Telegram, porque lá você vai pegar as ofertas quando tem. Tem promoção todo dia, cara, todo dia. Então, estou aqui no grupo, né, o primeiro peça que a gente vai usar é o Ryzen 5 5600X. Então, deixa eu pesquisar aqui no grupo. E se a gente for observar, por exemplo, no dia 6 de junho, ele entrou em promoção, onde ele ficou de apenas 835 reais, né. Então, direto, ele entra em promoção. A última vez que ele apareceu foi no valor de 893, foi hoje, né, no dia 7, o mesmo dia que eu estou gravando aqui esse vídeo. Mas, ontem, ele ficou de 835. No final, vocês vão ver que eu vou arredondar os números, tá? Então, mesmo que você não compre exatamente tudo em promoção, você vai ver que no valor total vai dar, no máximo, 5 mil reais. Deixa eu pesquisar a próxima peça, que no caso seria a nossa RAM. Utilizamos memória de 3.600. Então, deixa eu ver se saiu alguma memória de 3.600 em promoção no meu Telegram. Hoje é dia 7 de junho, certo? O dia que eu estou gravando esse vídeo. E se você for ver, ó, que dia é isso? Foi ontem. Ontem, galera, olha só. As memórias aqui sem RGB das Guardi, ficou de 295 reais os dois módulos de 8GB com 16GB no total, né. Só que a nossa tem RGB. Então, olha essa da Necta. Eu acho até mais bonito do que essa daqui da GlowA que eu usei, porque essa aqui é espelhada. Então, os RGB meio que espelham, fica mais bonito no PC. E se você for ver, ela saiu de 369 reais, cara. Duas memórias de 8GB de 3.600 em MHZ. E muito recente, há 5 dias atrás, saiu aqui essas memórias aqui, ó, das Guardi. Foram dois módulos de 8GB. 3.600 em MHZ também, ó. 369 reais. Ou seja, tem promoção de memória RAM direto. Vamos para a próxima peça, que no caso seria a SSD. Essa SSD no Telegram aparece vários, se você for observar. Tem esse daqui, que é mais simplesinho, onde 240GB sai por 96 reais, cara. Um preço bem acessível. Temos SSDs NVMe aqui, ó. Padrão M.2. Uma velocidade maior, 500GB da Kingston, velho. Ficou de 248 reais no dia 6, olha. Só tem da Netac também. Tem vários, galera. SSDs que aparecem. Só que a gente utilizou foi esse aqui da Kingspeak. Então, se você for ver, ó, 256GB saiu de 116 reais. Porém, se a gente for analisar aqui, né, valeria muito mais a pena, por exemplo, você já pega esse daqui, né, um M.2, ou esse próprio aqui da Kingston. A placa-mãe que nós utilizamos na montagem é a B450M Plus. Porém, tem essa daqui, que é a Pro S, que é uma versão melhor do que essa da Plus. Tem algumas conexões a mais. E ela saiu, olha, ontem, de 469 reais, como você pode ver aqui, ó. Porém, no vídeo de hoje eu vou indicar, sinceramente, você comprar uma placa-mãe melhor ainda. Que se trata da B550M. São placas-mães mais modernas. Gosto muito dessa daqui, ó, da Gigabyte, ó, a Aorus Elite. Sai de 521 reais no dia 6, ontem. Entrou no meu Telegram. Quem tá lá, tá pegando tudo de primeira. E hoje, ó, entrou em promoção também essa daqui, ó, a B550M. Essa daqui é da Asus, modelo TUF. Já vem até com Wi-Fi integrado, ó, de 669 reais. Cool, galera, é o seguinte. Temos esse daqui, que entrou recentemente em promoção. Da, o... como é? Não sei falar esse nome. Volvible? Não sei falar. Saiu de 150 reais com frete grátis. Um preço bem legal. A RGB, ou seja, é até melhor do que esse aqui que eu mostrei pra vocês, né, na montagem, que é RGB. Mas, Jefferson, por que você tá mostrando alguns produtos que não é o mesmo lá que você montou? Porque o efeito vai ser o mesmo, galera. Vai dar no mesmo, beleza? Isso aqui não vai ter interferência. O que vai ter interferência mesmo nos seus jogos é a memória RAM, a velocidade dela, a questão do processador e a placa de vídeo. A questão aqui do CPU cooler, qual escolher, não vai fazer diferença. Óbvio que tem a qualidade, né? Mas, óbvio que eu tô recomendando também pra vocês algo que vai suprir a sua necessidade. Então, esse daqui, por exemplo, vai suprir a necessidade do RAIS-5-5600X. Mas, caso você queira comprar o mesmo que eu utilizei na montagem, não tem problema. Eu vou deixar também na descrição, só que eu já adianto pra você que ele tá num preço muito acima do que ele já foi vendido no passado. Por isso que eu não vejo ele como vantagem, muito, muita vantagem. Então, eu prefiro, por exemplo, indicar esse daqui. R$150, tem outros aqui também, ó. Tem esse daqui bem bacana. Tem esse daqui que é muito vendido, inclusive com estoque direto do Brasil. Isso é bem legal. Olha lá, R$173, com frete grátis, vem com dois fãs. Às vezes, até mais potente do que esse daqui. Então, por isso que eu tô recomendando algo diferente pra vocês, beleza? A placa de vídeo que a gente utilizou foi a RTX 3050. Porém, sempre vai ter pessoas que não vai ter só R$5.000, vai ter R$6.000, R$6.500. Então, você, por exemplo, pode ver as outras opções de placa de vídeo aqui no meu Telegram, como a RTX 3060, a 3060 Ti, a 2060, que inclusive é melhor do que a 3050, né? E tá custando um pouco mais barato, apesar que essa daqui, o chip é usado só a carcaça em volta, que é novo, né? Mas, como a gente mostrou ali, uma RTX 3050 nova da Galaxy. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que ela entrou recentemente em promoção. Pessoal, a última vez que ela apareceu aqui no meu Telegram foi no dia 30 de maio, né? Às vezes é porque, galera, ela entra em promoção, só que eu não vejo, entendeu? Mas sempre tem cupons disponíveis lá no meu Telegram, que aí você pode utilizar na compra dessa placa, por exemplo. E a última vez que ela apareceu foi de R$1.841, só que eu vou arredondar logo pra R$2.000, pra que vocês não tenham aí, ah, não sei o quê, botou um preço ali que não apareceu mais. Então, vamos arredondar pra R$2.000, que até o preço dela atualmente é até sem cupom de desconto. A questão da fonte, pessoal, vocês vão ver que a gente utilizou uma da GameMax de 850 watts. Só que, obviamente, você não vai precisar disso tudo pra poder suprir a necessidade desse computador. Eu utilizei de 850, porque é uma fonte que eu tenho, basicamente, pra eu conseguir instalar qualquer configuração que eu vou ter fonte de sobra, entendeu? Então, é meio que uma fonte universal que eu utilizo em todas as montagens. Mas, pra essa configuração, uma fonte de 550 de qualidade já dá o suficiente até pra fazer o Piguetes Futuros, caso você queira. Então, na descrição, eu vou deixar pra vocês uma fonte de 550, que vai ser mais do que o suficiente pra segurar essa configuração. Vou deixar até mais de um modelo, pra que caso acabe estoque de um, vocês vão ter outras opções. E a questão do gabinete, nós utilizamos aqui um gabinete da Montec, né? Um gabinete com seis fãs, que antigamente era comercializado por 300 reais, só que agora tá com preço muito alto. Então, o que você pode fazer é comprar um gabinetezinho mais simples e você mesmo comprar os fãs por fora, beleza? Isso, obviamente, vai poder sair um pouquinho mais caro. Então, eu sei, galera, se você fizer todas as somas, você vai ver ali que comprando tudo em promoção, talvez de 4.700 ou alguma coisa, colocando 400 reais pro gabinete, colocando 400 reais pra fonte, colocando valores arredondados e bem acima, botando a placa de 2.000, você vai chegar ali, preço próximo de 4.700, 4.800. Só que eu vou arredondar logo esse valor pra 5.000, porque caso você compre algo que não esteja na promoção ou até prefira comprar um gabinete um pouco mais caro, você vai ter essa sobra aí no seu orçamento, beleza? Vamos dar start aqui a nossa montagem, tá? Tudo aqui já tentei organizar da melhor maneira possível. Temos o nosso processador, já tem uma placa-mãe, a placa de vídeo. Então, vamos lá fazer a instalação. Primeiro, eu só queria falar das ferramentas que nós iremos utilizar. No último vídeo que eu fiz da montagem, muita gente teve dúvidas. Pessoal, não tem muito segredo, tá? Uma chave de fenda aí você, com certeza, vai ter em casa uma, né? Eu uso essa daqui da Stanley, porque é catraca, ó. Ó, tá vendo? Você já viram aqui no canal eu montando até com faca, né? O PC. Pasta térmica, né? Eu utilizo essa daqui chinesa, a GD900, é uma excelente pasta térmica. O seu CPU Cooler Water Cooler que você deve comprar, vai vir com uma pasta térmica ali. Não é, às vezes, a melhor pasta térmica do mundo, mas é o suficiente ali pra você fazer a montagem do seu PC e funcionar tranquilamente. Pessoal, perguntou muito em relação a isso aqui, ó. Pô, Dias, eu não tenho uma mala de parafusos. Não precisa, pessoal. Na sua placa-mãe vai vir todos os parafusos ali pra você fazer as conexões. Na sua fonte vai vir com os parafusos pra você conectar a fonte no gabinete. Então, todos os produtos juntos vai vir com todos os parafusos necessários pra poder você conseguir fazer a montagem aí do seu PC sem problema nenhum, beleza? Deixa eu tirar aqui esse processador que tá aqui instalado, né? Pô, Jefferson, você não vai explicar direito não nesse vídeo, eu tava fazendo as coisas sem explicar. Eu tenho vídeo de montagem aqui no canal, pessoal. Ensinando passo a passo. Fica chato aí todo vídeo, eu tô ensinando a mesma coisa, né? Tamanho aqui de um caroço, galera, de feijão, já tá bom demais, cara. Não precisa mais do que isso. Por exemplo, se eu tivesse sujado a placa-mãe aqui de pasta térmica, o correto seria usar o álcool isopropílico pra fazer a limpeza. Eu ia colocar o álcool isopropílico aí em um papel higiênico, né? E fazer as devidas limpezas, né? A instalação do CPU-Cula vai depender muito do qual você vai comprar. Oscila, né? A instalação não é padrão, né? Cada um vai vir com uma espécie de adaptador. A ordem ali dos parafusos vai ser um pouco diferente. Então eu indico ver no seu manual aí do seu CPU-Cula, do sistema de refugiação que você for comprar, qual é o jeito correto de instalar. Não tem muito segredo, cara. Vou ser sincero a vocês. Ó, questão dos cabos, certo? Vamos lá, prestem atenção. O fã aqui do seu CPU-Cula, dependendo do qual for comprar, às vezes ele vai vir com dois cabos separados. Um que é responsável pela conexão aí de RGB, né? Esse aqui é o famoso 4 pinos 12 volts, né? Mas tá vendo? Ele é 12 volts, 4 pinos, né? Beleza. E esse daqui é o outro 4 pinos, né? Só que esse aqui é o PWM, né? Esse aqui que vai dar força pros fãs girarem. Esse daqui você vai conectar na entrada CPU-Fã e da sua placa-mãe. O que vai acontecer? Esse daqui é de 4 pinos 12 volts. Esse aqui é o do RGB, né? Responsável por ligar os LEDs do seu CPU-Cula. Em alguns CPU-Culas e Utercoolers não vai vir um de 4. Tá sendo normal vir um de 3. O de 3 pinos 5 volts. Aí você vai ter que ver na sua placa-mãe onde ficam essas conexões, né? Pra você ligar os RGB. Essa daqui, por exemplo, ela já fica aqui em cima. Então eu vou e já faço a conexão. Beleza? Então PWM é naquela entrada CPU-Fã aí da sua placa-mãe. E a outra você vai ter que ver no manual da sua placa-mãe onde fica a conexão RGB. Montar PC não é coisa... Assim, pra quem nunca montou, cara... Legal é levar no técnico, né? Estamos fazendo a instalação aqui das memórias, né? Legal é levar no técnico, nunca montou. O técnico às vezes vai se responsabilizar se ele fizer alguma coisa de errado. E também você garante aí o emprego dos brother, né? Temos aqui metade do PC já instalado, né? Eu vou fazer a instalação do PC aqui pro lado de fora, galera. Só pra vocês verem como é, tá? Porque a galera tem dúvida. Depois eu vou colocar ele num gabinete. Porque no gabinete é basicamente só parafusar lá. É mais fácil. Ó essa entrada aqui. Isso aqui é a entrada SATA, vai vir junto com sua placa-mãe. Você vai procurar onde a entrada SATA da sua placa-mãe. Na minha fica aqui. Tá vendo, ó? Tem até escrito aqui, ó. SATA. Então eu vou plugar aqui. E essa outra ponta vai num SSD, né? Padrão. Como esse. Isso aqui é o famoso SSD SATA. O padrão. Porém tem os NVMe, que são os mais rápidos. Os NVMe, no caso, você vai ter que fazer a instalação aqui, ó. Na entrada M.2. Aqui, galera, já seria a entrada M.2 aí pros SSDs NVMe, né? Placa de vídeo nós vamos instalar ali na conexão ali PC Express. Essa placa-mãe, se não me engano, ela só vem com a 3.0. Não tem problema. Tem placas-mães aí mais modernas. Aqui já vem a 4.0. Pronto. Só pega aí pro lugar, galera. Não tem segredo, tá? Aí já instalou tudo, né? PC já tá praticamente montado aqui. Ó como é simples. É o seguinte. Preste atenção, beleza? Deixa eu só desconectar aqui o SSD pra ficar fácil de locomover. Pra explicar a vocês. Vamos lá. Na placa-mãe vai ir basicamente duas conexões. Uma, pra poder alimentar o seu processador. Ela pode ser de quatro pinos, né? Ou pode ser de oito, né? Depende aí do modelo da sua placa-mãe. Já vai vir escrito aqui bonitinho. CPU. Aí você já sabe que é pra cá. Perceba que essa outra conexãozinha do lado é muito parecida. E essa daqui já é pra placa de vídeo. E caso você ligue essa daqui aqui no CPU, pode dar um curto e pode perder a sua placa-mãe ou outros componentes, como eu já até fiz um vídeo que tá aparecendo um cardzinho aí de um inscrito que perdeu uma boa parte do seu PC por conta dessa conexão errada. Já sentou como é que eu identifico? É bem simples. Na do CPU, tá vendo que é oito pinos, só que ela se divide ao meio. Se eu quiser, eu divido ela ao meio aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas se eu quiser, eu parto ela no meio. Ela fica quatro mais quatro. Lembra que eu falei a você que a depender da sua placa-mãe pode ser de quatro ou de oito? Porque tem placa-mãe que só vai exigir quatro. Aí, nesse caso aqui, ó, ela vai se dividir em quatro. Se eu partir ela no meio, tá vendo? Ela fica duas partes de quatro. Ou seja, oito pinos no total. Já a da placa de vídeo não é assim. A da placa de vídeo, ela é seis mais dois. Tá vendo? Sempre vem assim, ó. Seis grudado, não tem como separar. Mais dois auxiliar. Aqui sempre vai ser quatro mais quatro. Aqui, pra placa de vídeo, sempre vai ser seis, né? Mais dois. Não tem segredo. E geralmente vem descrito, tá? Geralmente já tá vindo descrito já pra poder evitar esse problema. Então, a entrada do CPU eu vou colocar aqui. Qual o lado certo, Dias? O lado que tem essa presilhinha, ó. Vai ter uma trava aqui, ó. Você vai ver, ó. Do dois lados, qual é que tá a trava? Você vai botar a trava do lado da trava aqui da conexão. Então, pronto. Já tá pro dado lá, ó. Simples. Aí vai vir a segunda conexão pra placa-mãe, que é a 24 pinos. Que é a maior conexão que vai ter da sua fonte. Ela é gigante. Não tem como você errar. Olha o tamanho disso. Então, você vai ver qual é a trava. A trava tá aqui, ó. O dentezinho da trava. Eu venho aqui, ó. E plugo. Pronto. Já plugou. Placa de vídeo. Vamos lá. Essa placa aqui, tem umas placas que vai utilizar oito pinos. Tem outras placas que só vai utilizar seis. Tem placa de vídeo que nem usa, né? Pronto. Essa aqui vai utilizar os oito pinos. Então, eu vou pegar os oito pinos. Vou juntar os oito pinos, tá vendo? Vou juntar eles, ó. E pronto. Já fiz a instalação aqui. Olha como é simples. Vou reconectar aqui o meu SSD. E vai ter um cabo lá na nossa fonte, chamado cabo SATA. Geralmente, também, já vem descrito. E eu vou conectar ele aqui, ó. Pra poder fazer a alimentação do SSD. Pessoal, desse jeito aqui, o PC já tem que funcionar. Ele já tem que ligar e funcionar. Mas, Jefferson, como é que vai ligar o PC sem gabinete? Simples. Tu vai utilizar uma chave de fenda. E vai procurar aqui na sua placa-mãe onde é que faz a conexão do painel frontal do gabinete. Lá na sua BI, na sua manual, vai ter isso. Nesse caso, é aqui, ó. Então, basicamente, eu poderia ligar agora o PC na tomada. Joga a chave de fenda, o PC já vai ligar. Eu até, galera, indico vocês a fazer toda a instalação por aqui. Então, tu faz o PC, monta desse jeito. Instala teu Windows, né? Faz as devidas atualizações de drive. Faz tudo. Deixa tudo redondo, zerado. Depois, tu transfere pro gabinete. Porque, se aqui der algum BO, se você precisar tirar memória, se precisar tirar placa de vídeo, é muito mais fácil de você fazer a manutenção do que quando tá lá dentro do gabinete. O gabinete, às vezes, tem vidro temperado, você precisa ficar removendo toda hora. É muito chato esse processo. Então, eu indico vocês montar o PC do jeito que eu montei aqui em cima da caixa mesmo. E depois você transfere pra lá, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou transferir o PC pra lá pro gabinete. Eu já mostro a vocês o PC montado. Eu já mostro a vocês. Eu já mostro a vocês. Eu já mostro a vocês. Bom pessoal, o PC montadinho aqui pra vocês. Já tá montado, já. Tudo bonitinho. Eu já instalei aqui um monitor pra gente poder monitorar. Deixa eu dar start aqui no PC. Ligou, né? Bonitinho. Vamos ver se vai entrar ali. Vou entrar na BIOS. Ó pessoal, já entrei aqui na BIOS. É importante muito você entrar na sua BIOS depois de formatar o seu PC, né? instalar as suas peças pra que você consiga ativar o XMP, ou no caso aqui das placas-mães da ASUS, se chama DOCP. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, com certeza não. Mas o DOCP e o XMP são a mesma coisa. Só na placar-mãe da ASUS que vai se chamar DOCP. O que é isso aqui? Isso aqui vai fazer com que ative realmente a velocidade da memória que você comprou. Como nossas memórias são 3.600, é necessário eu ativar aqui. Nesse caso já tá ativado, porque como essa é uma BIOS que eu sempre modifico, né? Ela já tava salva. Mas ela tava aqui em Disable, tá? De padrão ela vai vir em Disable. Ou seja, suas memórias, muito provável, vai ficar aqui nessa frequência, ó. De 2.400 MHz. Se você não ativar o XMP, você não vai conseguir ativar com uma velocidade alta. Nesse caso eu vou botar aqui Profile 1. Ih, galera, o que é isso ali, velho? Agora que eu tô percebendo. Olha a temperatura que ficou pro lançador. 74 graus na BIOS? Hum, tem coisa errada. Ih, deixa eu ver. Tá funcionando o fã. Então se o fã tá funcionando e tá batendo essa temperatura aqui. Número 1, a pessoa esqueceu de passar a pasta térmica. Número 2, ela esqueceu de tirar aquele selo que fica abaixo do CPU cooler. Vem um selo transparente. Aí a pessoa às vezes esquece de tirar aquele plástico, né? E acaba esquentando. E outra fórmula aí que a pessoa bota, que é folga. Deixou ali a base, aqueles parafusos que a gente apertou manualmente, deixei talvez folgado, né? Então a gente vai dar uma desligada no PC pra gente conferir. Acontece erros. Eu gosto de mostrar erros a vocês porque, mesmo eu com bastante experiência, a gente acaba se batendo em algumas situações, tá? Mas o que importa é que o PC tá ligado aí. Funcionou todas as peças compradas aí no site do AliExpress. Tudo funcionando bonitinho. Então, pessoal, enquanto o PC inicia ali, olha o tanto de promoção que eu postei hoje, velho. No meu grupo do Telegram. Então tá tendo oferta, galera, de muita coisa relacionada a PC Game. Olha só. Você vai conseguir economizar muito dinheiro só de estar no meu grupo Telegram. Recomendo você, sinceramente, entrar nesse grupo. Ele é de graça e tá na descrição e já tem 17 mil pessoas, beleza? Bom, pessoal, o PC ligou. Vou confessar a vocês, velho. Eu acho que eu esqueci de apertar. O lado de cá também tava todo folgado. Só fiz remover o fã pra eu poder ter acesso lá aos parafusos, a conseguir apertar. Vamos ver se esse era o problema mesmo, né? Tô aqui curioso, né? São erros, galera, é que acontece, tá? Fiquem tranquilos. Principalmente eu aqui que tenho que montar, se preocupar com a gravação, iluminação. É complication, tá? Pronto. Os dois programas aqui estão abertos, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui o brilho da câmera pra que vocês consigam ver, ó. Ó, a temperatura do processador já tá em 60 graus. Tá caindo. Por que que acontece? A gente estressou ele. Ele foi até 90 e poucos graus. E esse processo que eu fiz agora de apertar o parafuso, acho que não foi nem dois minutos. Eu fui bastante rápido. Então ele ainda tá normalizando, ó. Já foi pra 50, ó. 49, ó, aproximada. Vamos agora, agora o treze. Vou estressar o processador. Puf! Ele foi pra 100%. Se você for observar aqui, ó. O uso do processador está em 100%, tá vendo? E já tá em 56 graus, galera. Não tá saindo disso. Pode perceber, ó. 56 graus, ele em 100% do uso, cara. Coisa que raramente você vai fazer isso, já que ele é um processador com 6 núcleos e 12 threadss. Então, muito difícil. Isso lá foi pra 57, ou seja, não tava dando aquele booster. O que que tava acontecendo antes? Ele dava o estressamento, o processador ia pra 100%, a temperatura ia subindo, ia pra 90 graus. Muito fácil, olha só. Resolveu. Era só mesmo o problema ali na questão do parafuso. Então, precisão. Ficou massa, galera. Agora vamos aí pros testes em jogos. Cara, o PC ficou muito bonito esses seis fãs, hein, velho? Deixa aí nos comentários o que você achou. Beleza? Olha só. Galaxy, né? Você ficou show de bola aí pra vocês, tá? PCzão aí da NASA. Pessoal, estamos aqui no Call of Duty com a Sony. Vamos ver, mostrar as configurações gráficas. Gráficos, qualidade, como vocês podem ver, tudo no baixo. Poder ter o máximo de FPS possível. Jogo competitivo. A gente busca ter o máximo de FPS na nossa tela. Aqui, ó, tá em Full HD, taxa de realização em 100%, né? Como vocês podem estar vendo. E é isso, basicamente é isso. Vamos lá pra gameplay. Ah, e a FOV, né? Em 120. Toma. Ah... Não entendi. Só vai lembrar que do lado esquerdo, na parte superior, vocês visualizam tudo o que é necessário pra você ver o desempenho da máquina, tá? Pra você ver ali o Ryze 55600X e todas as informações referentes a ele. Assim também como você consegue ver da placa de vídeo e até o uso da memória errada. Não, pai. Aqui o pai tá com a mira chiclete. Cadê? Você tava atirando em quem? Opa! Olha, ele achando... Olha, dá cara. Ninguém se inscreveu no meu canal do YouTube. Aproveita aí, galera. Se inscreve também no canal. Dá uma moral. Se às vezes não é inscrito ainda. Tem cara, muito cara que assiste o vídeo e não é inscrito, velho. Olha que zoado. Pô, se inscreve aí, pô. Ô, Ryze, assisto pela TV. Pô, velho. Você tem celular, velho. Caralho, botaram isso aqui. Caralho, botaram isso aqui. Vem não, pô. Ferrou. Ferrou. Ah, vou subir lá em cima. Vou subir lá em cima. Balança tudo. Chacoalha. Ah, rapaz, ele já tá com a arma dele, né? Ah, entendi. Você acha que eu não vou pegar a minha não, então, ué? Olha. Equipe inimiga rastreando sua localização. Olá. Olá, meu amigo. Bora, não. Não. Vamos lá. Ele não morre, não Ah, ele tá do outro Ah, mano O cara é bom, velho Ele é bom, ele é ninja O que é isso, velho? Ah, então quer dizer que tem um Quer dizer que tem um sniper lá, né? Ele não tá me vendo, ele não tá me vendo Não, eu errei Eu ri o botão Corre, canalha Eita, galera Não Não Tu é muito ruim, moleque Pessoal, falta oito bonecos Usar um pouco da minha experiência aqui Pra ver se eu ganho essa partida Usar logo a caixa de dimensão Eita, gente Porra, só tinha dois coletes Eu vi, galera, relaxa O lugar está bem, nova zona segura destacada Um pequeno terreno, se pressa O lugar está chegando, marcando nova zona segura O lugar está chegando Não, não, fiquei em segundo, foi Ah, ficamos em segundo, galera É isso aí, velho O top é a gameplay do Azoni, rodou liso, liso, liso Bom, pessoal, o Fortnite Ele é tão leve, vamos dizer assim Para essa placa aqui Para você ter ideia, o jogo já colocou Em 4K, velho Olha só que absurdo Se a gente for em configuração, você vai ver Eu abri o jogo, o jogo ele bota ali Do jeito que eles acham que é o correto A configuração E já colocou na resolução 4K É impressionante isso Mas a gente vai colocar do jeito que a maioria joga O cara está rodando liso, liso Daqui do topo a gente consegue visualizar isso Impressionante O bom que essa RTX é muito fria Está fazendo o teste já mais de uma hora E a plaquinha com 55 graus É impressionante isso A versão até com fã, galera É muito fria dessa placa Muito fria Opa, você caiu na arma primeiro, né papai? Cadê você? Bora Eita Quem está me atirando? Será que dá para mostrar para vocês? Acho que dá Pessoal, deixa eu mostrar para vocês As configurações gráficas, tá? O jogo está assim, ó Com a distância e visão não é Porque tudo desligado Com o modo desempenho Ativado Beleza? É desse jeito que a galera falou que joga Vamos ativar as médias Ele está achando que eu sou ruim, né? Toma Toma na boca, otário! Finalmente achei alguém trocando tiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí É isso, cara Mas é isso aí, galera Rodou tranquilamente o Fortnite Em média de 1374 frames Cara, muito liso, muito liso mesmo Muito liso Bora observar aqui o cara É isso, cara Fortnite rodou 100% bem Pessoal, tô aqui nesse jogaço Na minha visão, cara Um jogo extremamente bonito Olha só o visual dos caras, velho Esse aqui é um jogo chamado Ghost Rincón Breakpoint E toda vez que eu for montar um PC Agora, galera Eu vou trazer jogos mais antigos Com gráficos espetaculares Porque na minha visão Muitos de vocês tem a síndrome Dos jogos antigos O que síndrome é essa? Só porque o jogo, às vezes, é lançado Sei lá, em 2016, 2017 Vocês descartam ele como se fossem uns lixos Mas não é bem assim Olha só o visual desse jogo Lançado em 2018 Deixa eu mostrar pra vocês aqui As configurações gráficas Acho que tá no muito alto, tá? E tá rodando aí Com FPS acima de 60, né? Como é um jogo Deixa eu ligar as médias aqui Como é um jogo de história Um jogo de bunda aberta Um jogo casual, né? Na verdade A gente tenta rodar pelo menos acima de 60 Não se importa muito com 144 Essas coisas Deixa isso pro competitivo Cara, jogaço, velho Olha só, velho A gente personaliza o boneco Coloca a mochila que a gente quer Deixa eu lá buscar o carro E olha que visual bonito, cara Rodando 74 FPS em média Talvez você consiga colocar até algumas coisas no Ultra Sei lá, a textura A sombra Sei lá, alguma coisa Pra poder deixar o jogo mais bonito ainda Queria muito o comentário de vocês aí Eu vou descer essa ribanceira, pai Bora lá, pai! A gente vai descer a ribanceira Eita, caralho Aí, caralho O carro é ruimzinho dirigir, pai Calma 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 que o dia chegou aqui, pai Calma Onde é que você tá, caramba? O jogo aqui, galera Tem que jogar modo stealth, né? Tô jogando agressivo Olha os caras do LGBT aí, ó Vamos trocar ideia com os caras do LGBT, pô E aí, pai? Como é que faz pra pegar esse helicóptero aí, negão? Hã? Tem que ser do coração? Hã? Pô, vai à frente, ele falou Bora lá, pai Entra aí, meus parceiros Entra aí que a porra vai inchar Valeu Os caras são gente boa, pô Olha esse helicóptero aí Mais ruimzinho eu dirigi ele, caralho Porque eu nunca pilotei um, né? Ó A gente vai chegar como no objetivo, pai Daquele modelo Como é que desce? Ei, caceta de quebra-mola Como é que desce, pô? Sim, vamos avançar Mas como é que desce, cara? Ó lá, galera Como é que desce aí, ó Peraí, não, não